Com salários congelados desde 2017 e amargando perdas no poder de compra, servidores estão se organizando em torno de uma grande mobilização nacional por reposição salarial. O pontapé inicial foi dado nesta terça-feira em Brasília. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Servidores públicos de diversas partes do Brasil participaram hoje de mobilização na frente do Banco Central. Os trabalhadores fazem parte dos 80% do funcionalismo público que ficou sem reajuste, já que o presidente Bolsonaro só prometeu reajuste para os agentes federais de segurança. Esse governo que congelou salários durante tantos períodos quer passar mais um ano congelando os salários do conjunto dos servidores públicos deste país. Portanto, não aceitamos reajuste só para uma parte da categoria, que é ínfima. Nós queremos reajuste para todos. Essa é a nossa luta, por isso estamos unificados e é importante, da mesma forma que nós conseguimos que não fosse votada a reforma administrativa no ano passado, agora, mais uma vez, na luta, vamos construir a nossa vitória. Parabéns ao conjunto dos servidores públicos deste país. Enquanto policiais e militares contam com a simpatia do ex-capitão que trabalha para a reeleição, os demais servidores ficam à margem, sendo vítimas de sucessivas campanhas empresariais na mídia, que desqualificam o serviço público com o objetivo de privatizar os serviços prestados. A necessidade de nós desmistificarmos essa questão que é colocada pela grande mídia, de separar e achar que servidor público, é um estorbo, não é estorbo. Nós estamos aqui para salvar a vida, através da saúde, para dar educação, através da educação e da universidade pública e estamos aqui na construção unitária para conseguir ser reajuste e sem discriminação. O trabalhador do serviço público, com todos os poderes, vai ser luta certa para a emancipação e luta de todos os trabalhadores do Brasil. Viva a unidade dos trabalhadores, viva a luta dos servidores públicos. O dia de luta em Brasília foi uma demonstração de que a unidade construída no ano passado, que barrou a reforma administrativa, vai continuar neste ano. Estamos aqui no dia 18 de janeiro, em frente ao Banco Central, no dia nacional de mobilização pela recomposição emergencial do salário dos servidores públicos federais, do executivo, do legislativo e do judiciário. A mesma unidade dos servidores públicos, que derrotou o Bolsonaro no seu intuito de aprovar a PEC 32 da reforma administrativa, está sendo reeditada para conseguir uma recomposição emergencial dos nossos salários. O governo tenta destruir, deteriorar as condições de trabalho e nós dizemos não. A luta segue unificada, servidores federais, estaduais, municipais, distritais e sim de todos os poderes da república, porque nós sabemos qual é o nosso inimigo e nós vamos derrotar Bolsonaro, Paulo Guedes e toda a sua tropa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.